rapaz, olha isso galera, show, não dá pra ouvir, não dá pra perceber pessoal, que essa parte aqui tá sangrando, não dá pra perceber pessoal, não dá pra perceber de maneira alguma, porque fica muito distante de lá, não dá pra ver ó, legal pessoal, legal demais, tô muito feliz pessoal, muito feliz, show galera ó, sangrando essa parte aqui ó E aí garoto, tudo bom? Começa a gravar aqui agora viu, deixa a parte de frente com a luz A diferença, quando eu vi de manhã, de manhã não tava esse aqui não, de manhã tava normal, olha só, tudo pisoteado rapaziada Olha só galera, já sangrou bastante do visto que tava de manhã que eu vim ó, ó lá no final tem vários lugares que tá sangrando pessoal, não sei se dá pra vocês verem, já tem pessoas tomando banho Eu tô contra a luz aqui, mas eu vou descer lá e vou mostrar pra vocês de perto, rapaziada Vamos filmar aqui, mostrar aqui esse lado aqui Deixa eu botar mais coisa aqui Tá passando 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 aqui A população vendo aí a beleza depois de treze anos E aí galera? E aí show Show né? Treze anos, tá sendo esperado isso aqui viu Última vez que sangrou foi em 2009, três anos atrás Olha só pessoal, quando eu vi de manhã Quando eu vi de manhã aqui não tava, já tava muito pouco O açude tá sangrando Certo? Muito pouco, mas Pelo que eu tô vendo tá sangrando em todos os hemes pessoal E eu vou descer lá, vou mostrar pra vocês as partes que tá sangrando galera O pessoal tomando banho ali Certo? Bastante gente vendo aqui, acompanhando de pé Vendo como é que tá Tá sangrando muito pouco, mas tá sangrando pessoal Depois de treze anos O açude do Pacuti A barragem de açude do Pacuti Voltou a sangrar E como vocês viram no vídeo anterior A cachoeira tá muito linda Muito bonita Agora vamos descer aqui E mostrar outro ângulo lá pra vocês Mostrar as águas de perto Olha só pessoal, estamos aqui na parte de baixo Do sangrador Já tem vários hemes que tá sangrando Vocês tão vendo as imagens Como eu falei Ele começou a sangrar agora Tá sangrando aos poucos Eu acredito que daqui a alguns dias ele venha sangrar bastante E vai ter bastante água aqui pessoal Bastante água mesmo Pessoal lá Todo mundo veio pra poder conhecer Pra poder ver de perto O sangrador O zeme do açude do Pacuti Olha que coisa linda galera E ali tá sangrando pessoal Olha só Que bacana pessoal Pessoal A última vez que esse açude sangrou Galera Foi em 2009 Há 13 anos pessoal Há 13 anos A última vez que ele sangrou pessoal Água muito limpa Que tá descendo Tem bastante pessoas no local Vendo Lá está o buraco Que eu já gravei Mostrei pra vocês Aquele buraco ali Já era pra ter sido tampado Há muito tempo Me disseram que esse buraco aí Tem mais de 8 anos Que esse buraco tá aí Vocês acreditam pessoal Que esse buraco tem mais de 8 anos Eu acredito porque pessoas que moram aqui nesse local Que sempre tá por aqui Me informou que esse buraco aí tem mais de 8 anos pessoal Agora vamos aqui mais de 8 anos Agora vamos aqui mais na frente Mostrar pra vocês um pouco mais de perto As outras partes dos emes que tá sangrando Aqui tá descendo Aqui tá descendo bastante água Olha só galera Descendo bastante água Mostrando pra vocês Tudo de perto Aproveitar esse momento Pra poder agradecer os novos inscritos Pessoal Pessoal muito obrigado Seja bem vindo ao canal Eu me chamo Ricardo Silva Moro aqui no horizonte Tem um canal de pescaria Mais aqui no canal Que mostra a beleza Do nosso nordeste Olha só galera Aqui tá sangrando bastante Aqui com certeza pessoal Daqui uns dias Vai tá Vai tá sangrando muito forte E vai ser uma coisa maravilhosa Vai ser um espetáculo lindo E a quantidade de pessoas Que tá vindo Com certeza vai triplicar Vai aumentar E assim vai ser bastante conhecido E adorado pelas pessoas pessoal Sangando aqui também Aqui também tá sangrando Olha só Tá sendo mais água aqui pessoal Aqui estamos chegando em outra parte Olha que bonito Pô, uma pastura linda pessoal Olha que lindo Olha que lindo Estamos chegando quase no fim Mostrando mais um pouco aqui pra vocês Essa parte tá sangrando bastante Eu acredito que Lembrando pessoal Eu tô gravando esse vídeo Dia 14 de maio de 2022 Certo? Dia 14 de maio de 2022 Olha só galera Olha que bacana pessoal E é isso aí pessoal Chegamos no final dos emes Aquele vazamento Aquela água que tá descendo ali Ali é um vazamento que tem Já mostrei no canal Muitas pessoas já viram Quem não viu o vídeo Abaixa, procura aí que tem Certo? Vocês vão ver As gravações desde o começo Hoje não fez chuva Hoje não choveu nas regiões Aqui de Horizonte Taitinha, Guaquiraz Pacajus Não choveu pessoal Hoje não choveu Mas ontem dia 14 Choveu bastante pessoal Dia 13 Olha ali pessoal Tá sangrando também ali ó Descendo mais água Certo? Eu vim até o final daqui Pra poder Ah pessoal Achei Olha A parte maior galera A parte maior Que tá sangrando Achei pessoal Não dá pra ouvir pessoal Olha que coisa linda Aqui tá sangrando demais Pessoal Achei a parte Que tá mais sangrando aqui Pessoal Olha que coisa linda Que coisa maravilhosa rapaz Olha isso galera Show Não dá pra ouvir Não dá pra perceber pessoal Que essa parte aqui tá sangrando Não dá pra perceber pessoal Não dá pra perceber de maneira alguma Porque fica muito distante de lá Não dá pra ver ó Ah legal pessoal Legal demais Tô muito feliz pessoal Muito feliz Show galera ó Sangrando essa parte aqui ó Comb danced Queاض Que cheating Que Bacana demais, pessoal. Eu não sabia que tava sangrando aqui na última. Porque não dá pra ouvir. Não dá pra ouvir, galera. Não dá pra ouvir. Não dá pra perceber. Olha só que lindo. Que imagem linda, pessoal. Rapaziada, deixa o like, galera. Deixa o like. Vamos compartilhar o vídeo. Tá bom? Vamos compartilhar o vídeo pra que mais pessoas possam conhecer. Ver essa maravilha, pessoal. Aqui no horizonte. Aqui no Assu de Pacuti, no horizonte. Tem poucos vídeos na internet que mostram esse local bacana, pessoal. Tem poucos vídeos na internet, no YouTube, que mostram esse lugar bonito. E lembrando, pessoal. A última vez que sangrou foi em 2009. Há 13 anos atrás, pessoal. Show! É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Compartilha com seus amigos. Tá bom? Esse aqui foi um simples vídeo mostrando pra vocês. Mostrando aqui os emes do Assu e do Pacuti. O sangrador começou a sangrar hoje. Dia 14 de maio de 2022, pessoal. Muito obrigado. E até o próximo vídeo, pessoal. Até o próximo vídeo. E aí, gente. E aí, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.